A Fazenda Barra Mansa Por todo lugar que anda, ele tem muito cartaz Pra fazer o seu negócio, os dinheiros ele tem de mais Na cidade de Campestre, pra falar mesmo a verdade O povo se admira, sua popularidade Ele abraça todo mundo, com carinho e amizade O seu nome é conhecido, em toda sociedade Nasceu em Urutari, no interior desse estado Foi criado na fazenda, sempre na vida de gado Casou com uma moça rica, filha de um homem afamado Hoje ele é um milionário, pelo povo admirado Criador de gado bom, da raça ainda estrangeiro É dono de muitas terras, desse esporrão brasileiro Aqui vai nossa homenagem, desse verso derradeiro Senhor Evane Caputo, é o nome do fazendeiro Senhor Evane Caputo, é o nome do fazendeiro Senhor Evane Caputo, é o nome do fazendeiro Senhor Evane Caputo, é o nome do fazendeiro